Só para acrescentar o que a deputada Marta e o Luiz falaram aí, é bem interessante, que isso aí na realidade foi uma punição que o Sérgio Cabral quis implantar aí contra uma geração de coronéis neapos que estavam reivindicando melhorias para a instituição. Por isso ele fez essa redução e depois veio criticar que nós estávamos impactando na matrícula do Estado aí pela quantidade de coronéis que estavam indo embora realmente muito jovens, com menos de 50 anos, vários coronéis irem embora e por conta dessa legislação. Parabéns ao nosso secretário Figueiredo, porque teve essa iniciativa, é um freio de arrumação, tem que entender que nós jovens, dois maiores, tenentes coronéis, tem que entender isso. Daqui a pouco a gente vai estar tudo alinhado de novo, porque vai haver de qualquer forma alteração na Previdência, nós vamos ficar 35 anos, vocês vão ver que daqui a pouquinho vai estar tudo alinhado de novo, e isso é um resgate que o comando da corporação está fazendo justamente para privilegiar aqueles que merecem ir ao último posto. Obrigado a todos, tem que botar o palmarado. Deputado Léo Vieira.